Eu já volto a esse segundo bloco falando sobre um assunto muito importante, porque uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, mostrou que aquela sujeirinha acumulada no sofá, em contato com a pele, pode causar alergias graves, coceiras, inflamações, lesões, que podem ser geradas por alergias que às vezes desconhecemos. Então vamos entender um pouco mais sobre esses tipos de alergias, conversando com a médica alergista, a doutora Carol Bulamark. Muito boa tarde, é um prazer recebê-la para falar desse assunto, para falar principalmente de uma alergia causada ao sentar em um sofá, o local que a família mais gosta de estar ali, juntos, reunidos, familiares e amigos. Qual que é o perigo desse imóvel para causar alguma doença grave? Muito boa tarde, é um prazer recebê-la. Boa tarde, alergia respiratória é a principal alergia no Brasil e no mundo. E qual é o principal agente que tem na poeira? Chama ácaros, os ácaros domésticos, eles estão na poeira, eles são parasitas micro, ele é invisível, ninguém vê olho nu, mas o local que ele se deposita são aonde? Sofá, travesseiro, cama, colchão, cortina. Então ele adora esses locais, eles moram na poeira, mas esses locais acumulam esse micro-organismo. E são os locais que a gente vive com a nossa família, que a nossa família vive. E aí essas crianças, os adultos, ficam sendo acometidos com essa alergia respiratória. Inclusive tem também como identificar lá no início, né, quais são os primeiros sintomas de que você está com uma alergia grave. Como é que começa o corpo a reagir? Então você tem, quando você tem contato com aquele agente, que é o ácaro, que ele está lá dentro do seu sofazinho, que a gente pensa que está sem problema nenhum, ele mora lá dentro, ele adora morar lá dentro. Então você tem contato com aquele agente, aquele agente entra no seu corpo e ali vai desencadear umas reações que a gente chama de GE mediadas. E quais são? E no espirro, imediatamente você já começa a espirrar. Coceira, principalmente no olho, no nariz, fica aquela coceira no olho, no nariz. E aí pode evoluir, né? Evoluir pra quê? Pro quadro respiratórios pulmonares, que é a falta de ar, obstrução pulmonar. E aí tem os sintomas mais graves, que são a parte pulmonar. É, inclusive se você estiver com algum sintoma e quiser aproveitar a participação aqui da doutora, doutora, fique à vontade, mande no 3217-2930. E por que, doutora, que a noite piora mais essa alergia? Ó, primeiro porque a noite, você vai ter contato direto, vamos dizer, na cama, né? Cama que também é outro local que eles adoram estar. Então você vai ter contato direto naquela cama. E também, outra coisa que causa muito problema é porque, assim, durante o dia, a casa é varrida. E aí você varre a casa, você acha, ah, vou varrer, vou limpar aquele ambiente. Porém, aquela poeira, ela fica no ar, no ar circulando. De noite, ela cai em cima de você. Então, que é outra recomendação muito importante nesse tipo de alergia que a gente faz. Não usar vassoura. Porque, à noite, além do colchão, que tá os ácaros, o pó da vassoura cai em cima da pessoa. Então, usar pano úmido, né? Então, evitar a vassoura, é usar pano úmido, água, sem muito detergente, sem muito cheiro. E só. A limpeza é bem simples. Não esquece vassoura nos pacientes alérgicos. E também pode usar o aspirador de pó. Um filtro EPA. Não é qualquer filtro que dá certo. Esse consegue tirar bem os ácaros. O sintoma, o tratamento, na verdade, pra uma alergia, qual que é o recomendado? Então, assim, a gente primeiro precisa confirmar o diagnóstico. Então, a gente tem a suspeita clínica, assim, chega lá, doutora, eu entro num ambiente fechado, eu entro numa casa de praia, que tem aquela mesma mais fechada, eu entro num quarto de hotel, eu chego em casa, aquele sofá sujo, eu fui fazer uma limpeza na casa, comecei a espirrar, ter coriza, aquela aguinha, espirra, 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 aquela coceira no nariz, o olho lacrimejando, você tem sintomas. Ou então, tô tendo quadros pulmonares, tô tendo, doutora, tô tendo asma, tô tendo crise de falta de ar. Então, gerou a suspeita. A gente, no consultório, a gente vai fazer testes alérgicos, né, eu gosto muito dos testes alérgicos no sangue. Tem os pic-tests também, que a gente vai colocando na pele e no sangue, né, então você faz, você define se é alérgico ou não. Definindo o que é alérgico ou não, você vê a gravidade, você vê o tanto que é alérgico. E a partir daí, você vai propor o tratamento. Tem uns tratamentos com antialérgicos, com remédios nasais, existe alguns comprimidos, mas também tem a que a gente chama de imunoterapia, que hoje é o tratamento mais fantástico que tem, que você vai, o organismo vai esquecer que você tem aquele tipo de alergia. A gente chama dessensibilização, é as vacinas antialérgicas. Então tem algum tipo de sentidos, assim, que você vai achar que está com alergia e na verdade não vai estar, pode acontecer. De ser só uma ocasião naquele momento e você não está com alergia. Ou sempre vai ter alguém que vai ter alguma reação. Ó, alergia, ele é um sintoma, quais são os sintomas alérgicos? Espirro, coriza. Então são sintomas que confundem mesmo com doença. Então às vezes a pessoa posterga, porque acha, não, eu estou doente. Eu estou doente, eu estou gripada. Aí os sintomas vão se repetindo, vão se repetindo, aí que a pessoa vai levantando a suspeita. Não, isso não é gripe. Eu não estou gripe para todos os dias. Então pode confundir, né? É, são sintomas muito, muito parecidos. Eu estou gripe para eu estou com alergia. Então a gente tem que definir, não, isso aqui realmente é só uma gripe. Não, isso aqui realmente são sintomas alérgicos. Ó, tem uma pessoa aqui dizendo que é a Carla Andressa. Ela disse que está espirrando, escorrendo o nariz todos os dias. O nariz está ferido e não sabe mais o que fazer. E às vezes sente até um pouco do mau cheiro. Isso, ela pode estar com uma confusão aqui, né? Se é uma alergia ou se é uma gripe. O que a senhora acha? Primeiro, a primeira coisa, se teve febre, eu sempre falo isso, se teve febre em algum momento, normalmente não é alergia. Normalmente gripou, né? Porque já a febre é um sintoma de infecção, um vírus ou uma bactéria. Então se o cara, eu tive febre, então não é gripe, ou não é alergia, é gripe mesmo. Agora se é um sintoma, eu estou com meses com esse sintoma, possivelmente alérgico. Porque você não vai ficar gripada há meses. É, é muito diferente, né? E essas pessoas que já foram diagnosticadas com essa alergia respiratória, elas podem praticar esporte normalmente ou tendo alguma restrição? O esporte é protetor. Ela deve praticar esporte. O esporte é protetor das alergias. O ambiente, ter contato com a natureza, eles protegem a alergia. Eles não precisam ficar isentos nisso, não. A gente precisa fazer o diagnóstico e tratar. Eles precisam ter uma vida livre e fazer tudo o que querem. Ó, tem a Vanessa, ela disse que, ela falou que está gripada, mas ela percebe que é uma alergia também. Porque às vezes está lacrimejando e outras vezes não. Ela quer saber se a cortina dela, que ela nunca limpou, pode ser um problema. Muito. Então assim, o quarto de alérgico, ele tem que ser um quarto sem praticamente nada. É assim, é quase impossível a gente não ter uma cortina. Mas se você for ter uma cortina, opta pela cortina blackout. É aquela cortina que você consegue limpar com um pano úmido. A cortina de pano, aquela cortina de voal, ela acumula muita poeira. E você não vai lavar, você até esquece. Então ela foi lavada tem 10 anos. Não, eu quero ter na minha casa uma cortina de pano. Então assim, saiba que você vai ter que lavar ela com muita frequência. Ou seja, todo mês, pelo menos uma vez por mês, ela vai ter que ser tirada e lavada. O aspirador de pó é vilão ou é mocinha? Depende do filtro. Tem um filtro chamado filtro EPA, que ele consegue tirar o ácaro do ambiente. Não é todo filtro. Tem uns filtros que não conseguem, mas esse consegue tirar o ácaro do ambiente. E o que a senhora pode dar de dicas de limpeza, assim, de forma correta, para que as pessoas que estão nos assistindo consigam manter sempre limpos esses sofás, colchões, cortinas, qual que é a orientação? Então a primeira coisa, assim, chegou numa casa de um alérgico, a casa tem que ser sem praticamente nada. Coisas decorativas que acumulam muita poeira, isso não vai existir. Livros, tudo tem que ser guardado, guardado, não exposto. Porque tudo que é exposto junta poeira. Em relação aos sofás, aos travesseiros, os travesseiros, eles precisam ser trocados com frequência. Você não pode deixar o travesseiro anos e anos, porque ali ele vai ser a casa dos ácaros. Então trocar com frequência o travesseiro. Limpeza do ar-condicionado é muito importante. Qual é o problema? Ar-condicionado ou ventilador? Você pode usar os dois, contanto que limpe. Limpeza do ar-condicionado, limpeza do ventilador. Agora em relação ao próprio sofá e ao colchão. Então esse aqui precisa de um produto mais especializado. Nas lojas antialérgicas existem produtos próprios para isso. São produtos que são acaricidas, eles conseguem destruir o ácaro que está nesses locais. Ó, eu tenho uma... a Riva Nilda mandou uma mensagem aqui querendo saber como tratar uma alergia. Só para a gente finalizar aqui, nosso tempo está estourado. Vamos responder aqui a nossa telespectadora como tratar. Qual o medicamento certo para tratar essa alergia? Então a primeira coisa, o tratamento que a gente chama de paliativo. Eu estou com sintoma de rinite, de neorrinite, eu preciso usar um antialérgico, é um antihistamínico. Ele vai combater aqueles sintomas, né? Então vai combater o espirro, vai combater a secreção nasal. Tem os corticoides nasais também que são muito efetivos, né? Mas eles são paliativos, eles vão melhorar e tirar daquela crise. E aí o tratamento, que é o melhor tratamento, chama imunoterapia para ácaro. Que ele vai fazer com que o seu organismo esqueça aquela alergia. Importante sempre buscar um atendimento médico. Exatamente. Não se automedicar, que é muito importante. A gente adora se automedicar, né? É, tem muita gente que vai na farmácia, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com essas informações. Tem várias mensagens aqui. Se a senhora tiver algum Instagram, se a senhora costuma publicar no Instagram... Eu ponho. Pois pode passar para o pessoal de casa acompanhar, te seguir e pegar mais dicas. Meu nome é Carol Burlamacchi, eu tenho esse meu Instagram. E lá eu coloco algumas dicas de como evitar essas rinites, as sinusites e as asmas. Os ites, né? É, que é a nossa vida. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi um prazer recebê-la aqui no Fala Piauí.